Vamos lá, entrevista coletiva do técnico João Brigatti, depois do empate em 1x1 contra o Central. Saulo da Rádio Tropical, Saulo Spinelli. Brigatti, por que a permanência do esquema com três zagueiros, mesmo com superioridade numérica durante o segundo tempo? Boa noite, boa noite a todos. Antes de responder qualquer pergunta, a gente precisa fazer uma análise muito profunda, desde o início da minha chegada. A coisa que eu sei fazer é me situar em qual instituição eu estou. Estou numa instituição muito forte, que é o Santa Cruz, no cenário nacional, no cenário do Nordeste. Uma equipe muito forte, uma camisa muito pesada. E a gente sabe que não adianta pedir calma para o torcedor, porque o torcedor é passional. O torcedor quer ver o time vencer, ele quer ver o time dele na frente, na tabela, nas primeiras colocações. Mas eu tenho que passar tudo o que aconteceu desde a minha chegada. Nós chegamos aqui com cinco dias, praticamente, para poder ter uma estreia no campeonato regional, que foi em frente ao Vitória e desta box. E nós tivemos quatro treinos apenas para poder preparar uma equipe que vinha de uma campanha dentro de 2020, de uma campanha do Campeonato Brasileiro da Série C, aos jogos ao domingo, que dava tempo de você recuperar atletas. E não tivemos um tempo de recuperação desses atletas ao final dessa temporada. E também não tivemos uma pré-temporada de dez dias, quinze dias, o que seja, o mínimo possível para que a gente pudesse entrar e competir em duas competições, em três competições, na verdade, que é o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, que são jogos difíceis em sequência, quarta e domingo. Por isso que nós optamos por poupar quatro atletas nossos, para poder dar uma nivelada à parte física deles. Utilizamos os garotos hoje. Sabemos também que depende demais desses garotos, a parte física deles não tem um lastro de jogo. Em 2021, para você ter uma ideia, esses garotos jogaram apenas 12 jogos ao longo do ano todo. E agora você já vem, já põe eles na equipe profissional, na equipe principal, e o torcedor não quer saber. O torcedor quer saber, sim, de ver o Santa Cruz vencer. Só que nós temos que ser realistas, nós temos que saber o momento que a gente está vivendo. É um início difícil no Santa Cruz. A gente tem feito de tudo, procurando, logicamente, sempre respeitar o limite de cada atleta, para que não venha a estourar dentro da partida, que fica pior para nós. Agora, temos conversado bastante com a nossa direção, temos conversado bastante com o nosso vice-presidente, com o nosso diretor de futebol, para que a gente necessita de reforços. Porque não podemos jogar toda a responsabilidade e um peso de uma camisa dessa em cima dos garotos. A gente tem que saber dividir. Primeiro, vem o treinador, a gente sabe muito bem como funciona o futebol. Daqui a pouco é o diretor, daqui a pouco são os jogadores. Enfim, a gente não quer chegar nesse processo. E, ao mesmo tempo, nós não queremos pedir paciência para o torcedor. Mas nós temos que deixar registrado aqui tudo o que acontece desde o início. Como eu disse, é um início muito difícil, só que o conceito já está instalado na cabeça dos nossos atletas, que é a gente poder jogar sempre em busca do resultado positivo, seja com três zagueiros, seja com quatro zagueiros, seja com dez zagueiros, quem faz essa pergunta. Nós precisamos ter uma consistência atrás. E, principalmente, com os nossos três zagueiros, a gente não sabe como os atletas vão se comportar, principalmente os meninos da base. Então, a gente tem que ter uma retaguarda em cima deles. Tem que ter uma segurança ali atrás. Por isso, a permanência dos três zagueiros no jogo de hoje. Então, é isso. A gente procura passar para vocês tudo o que acontece. E a realidade é essa. É um começo difícil, mas você pode ter certeza. Nós estamos nos matando aqui. A gente está, diariamente, trabalhando muito forte para fazer um Santa Cruz muito forte. A opção por poupar quatro atletas importante nessa espinha do sal do time foi priorizando a Copa do Nordeste? Na verdade, foi para dar um nivelamento físico a eles. O Pipico, o próprio Paulinho, o Chiquinho, o Didira. Enfim, eles se apresentaram juntamente comigo. Então, tiveram quatro dias de treinamentos, não teve uma pré-temporada, não teve um tempo de recuperação de um campeonato para o outro. E eu senti, na partida frente ao Vitória da Bahia, que eles chegaram estafados. Nossa equipe chegou estafada. Nossa equipe não chegou recuperada do primeiro jogo. E isso pesou demais. No segundo tempo, teve um rendimento aquém daquele esperado, do esperado. Na verdade, com muitos erros de passe. Por quê? Porque o jogador não está totalmente recuperado de uma partida para a outra. Então, foi com esse intuito de a gente poder nivelar os atletas e a gente dar uma sequência muito forte que a gente vai ter agora pela Copa do Nordeste, Copa do Brasil na próxima semana. Enfim, precisamos de todos em forma. Só pontuando, essa pergunta foi do Vinícius Calado, da CBN. E agora, uma do Alexandre Ricardo, do Globo Esporte. Brigatti, qual a avaliação que você faz do desempenho dos garotos no jogo onde quatro atletas foram preservados? É o que eu digo. Os garotos, a gente não pode jogar toda a responsabilidade. Mas, a partir do momento que entra e veste essa camisa, tem que se doar ao máximo, tem que ter personalidade para jogar. Só que, faltam muitas situações ainda. São garotos com qualidades? Sim, mas precisa de um lastro físico, precisa de um lastro de jogos. Coisa que não obtiveram o ano passado. E isso vem pesar agora. Nós não podemos, nós temos sim. Hoje arriscamos, pusemos uma equipe alternativa, pusemos os garotos para jogar. Uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade é minha. Por isso, a opção pelos três zagueiros, pela manutenção dos três zagueiros, para ter uma consistência ali atrás, que a gente pudesse liberar os garotos para jogar. No primeiro tempo, nós somos muito bem, criamos situações, poderíamos ter matado a partida. Enfim, são situações que acontecem. A gente não pode esperar tanto de um garoto. Às vezes rende demais, às vezes rende aquém daquilo que a gente espera. Enfim, mas eu não tenho, eu tenho coragem de lançar os garotos. Logicamente que a gente precisa de qualidade também, para a gente ter um elenco forte. Pergunta do Matheus Sucas, da TV Tribuna. Brigatti, a necessidade de reforços ficou ainda mais evidente depois desse empate? É sempre, eu já disse, nós temos conversado bastante com a nossa diretoria, com o Ney, enfim, com o Jaime, que é o diretor de futebol. Então, enfim, o que a gente precisa e necessita de ter um elenco forte. Como eu falei, por todas essas situações que aconteceram com o pessoal da base, de não ter um lastro físico, um lastro de jogo, isso faz com que a gente vá ao mercado para fortalecer a nossa equipe. Se faz necessário, por quê? Nós temos campeonatos difíceis pela frente. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, que nós necessitamos, até pelo poder financeiro que traz para a nossa equipe, para o nosso clube, de um elenco mais qualificado, principalmente de atletas mais rodado, para que a gente possa ter um elenco forte dentro das competições. E finalizando, Brigatti, o que você faz de avaliação dessa data da Copa do Brasil, próximo dia 11, e a estreia também, no caso, enfrentando o Ipiranga do Amapá? Sim, é a próxima semana, deve ser na quinta-feira a partida. É uma logística também ruim, uma logística, enfim, mas a gente não está aqui para reclamar. Eu acho que, primeiro, um jogo contra o ABC pela Copa do Nordeste muito difícil, uma equipe qualificada do ABC também. Nós já vimos jogar contra o Ceará, é uma equipe que vai nos trazer desgaste demais. Enfim, a gente está procurando trabalhar dia a dia, juntamente com a nossa direção, que está de escancarar de portas abertas para que a gente possa fazer um trabalho bem feito aqui. Enfim, você pode ter certeza que no final vai dar certo.